E o primeiro cruzeiro de luxo da temporada em São Francisco do Sul chega amanhã. Isabela Correa conta mais sobre a expectativa. São esperados quantos passageiros, Isa? Os 650 passageiros e serão mais de 500 tripulantes, né? Que entra todo aquele pessoal que está trabalhando para que essas pessoas consigam passear em segurança e com o máximo conforto possível. A previsão de chegada, como você disse, né, Marta, é para amanhã por volta de 8 horas. E eles devem ficar até o finalzinho da tarde, até 6 horas da tarde. Então a expectativa é que eles atraquem ali na cidade, que façam todo um passeio ali na região e conheçam principalmente um dos pontos mais bonitos de São Francisco do Sul, que é o centro histórico, né? Já que estamos falando da cidade mais antiga de Santa Catarina e a quarta mais antiga de todo o país. Então esse cruzeiro, ele vai estar ali fundiado, né, na Baía da Babitonga e então para essa primeira visita aqui na nossa região norte do estado. Depois são previstos para o mês de março a visita de mais dois navios. No dia 2, com 240 passageiros. E aí no dia 10 de março também é prevista a chegada do navio da Marinha, com mais de 1.200 passageiros. Ou seja, então está aberta a temporada de cruzeiros aqui na região norte do estado, do litoral. E a expectativa já para mais visitantes no próximo mês, já puxando para março. Pessoal, bom dia a todos. Essas foram as nossas informações aqui do norte do estado. Eu volto com vocês e amanhã a gente está de volta aqui de Joinville. Obrigada, Isa, que encerra a participação trazendo excelentes notícias aí, né, para a movimentação da nossa economia. Até amanhã.